Ele tá chato, que tá arado, ele também fica passando a mão em você. Essa narrativa que a Dani Calabresa tem desde o primeiro minuto de que eu chegava lá nos corredores apalpando, apertando e forçando o beijo e passando a mão na bunda das pessoas, dela, de outras atrizes, é um dos maiores absurdos que alguém pode acreditar. Por quê? Primeiro, como é que eu faço isso durante anos com uma pessoa? Anos. E isso não é comentado, ninguém sabe. Porque ela diz que as pessoas viam, que as atrizes comentavam entre si, ela cita o caso de outra atriz que eu teria também feito isso. Só que assim, as atrizes do programa foram à justiça desmentir isso. As atrizes do programa foram na delegacia da mulher e disseram que nunca viram isso. Testemunhas dela nunca viram isso. E que coisa louca é essa? Que é uma pessoa que não trabalha diretamente ali gravando com aquelas pessoas, e eu vou lá e chego ereto apertando as pessoas. Isso é um personagem completamente absurdo. Mas é tão absurdo e tão mal construído que para pra pensar, gente. Lá eu não era ator, eu ia lá de vez em quando visitar as pessoas. Eu ficava agarrando a Dani Calabresa pelos corredores, segundo ela, outras atrizes que desmentem. No Tá No Ar, que tem aí duas pessoas me acusando de assédio, sentadas aí falando, Verônica e Georgiana, eu trabalhava como ator. Lá eu tinha beijos, lá eu trabalhava como ator, estava com elas ali nos corredores e nos camarins todos os dias. Como é que nesse local não tem essa narrativa? Como é que nesse local não tem Verônica nem Georgiana e ninguém diz que eu chegava lá apertando as pessoas e passando a mão? Que, pelo contrário, é que eu era um cara educado e falava todo mundo que era um clima amoroso. Que personagem é esse? Por que eu decidi lá no Zorro que eu ia de vez em quando apertar e apalpar as pessoas? E não tá no ar que eu gravava todo dia, não. Aqui eu não vou apalpar ninguém, aqui eu vou... Porque isso não faz parte da acusação delas. Agora, eu posso dizer que quando eu ia visitar o Zorro, Dani, por exemplo, me encoxava, botava as coxas entre as minhas pernas, beijava meu peito, mordia meu peito. Você vai achar isso um absurdo, né? Provavelmente você vai dizer que isso é uma loucura que eu tô falando. Se eu não tivesse recebido das próprias atrizes, essa foto. Então tá aí. Eu tô provando que essa brincadeira de encoxar, apertar, passar a mão, morder, ela fez comigo nos bastidores. Mas eu não fiz com ela, não. Eu tenho foto. Então ela não pode chegar e dizer assim, meu Deus, eu tava ali constrangida porque ele passava a mão. Quando tem foto dela fazendo isso comigo. Ela mente. Preste atenção na pessoa mais próxima dela, que ela mesmo diz que era a pessoa mais próxima dela nos camarins, que dividiu o camarim com ela cinco anos. Olha o que Maria Clara Gheiros diz. Eu vi a Dani durante seis meses da nossa vida de camarim, me falando, me falando, me falando coisas. Vocês entenderam bem? Vamos repetir o tempo, porque esse tempo é muito importante. Eu vi a Dani durante seis meses. Seis meses? Maria Clara confessa que estava há seis meses ouvindo reclamações de Dani. E os outros cinco anos? E os outros cinco anos? E aquela pessoa que ficava ali pelos corredores apalpando? Gente, não precisa nem ser um ambiente artístico. Todo mundo sabe que qualquer emprego, qualquer ambiente corporativo, banco, hospital, qualquer lugar, se tem um cara fazendo essas barbaridades. Isso é assunto. Ainda mais num camarim só de mulheres. E Maria Clara está ali dizendo, eu estou ouvindo o que Dani me diz sobre ele há seis meses. Engraçado, seis meses que ela ficou ouvindo, até a primeira nota sair, na imprensa, é justamente quando ela sai do programa Fora de Hora. E reparem, todas as narrativas caminham para isso. Quando ela sai do programa Fora de Hora, quando ela tem um desentendimento profissional comigo, de repente, ela resolve contar para todo mundo que sofreu assédio meu. Mas por que Maria Clara ouve isso e acredita? Me conhecendo há tantos anos? Por quê? E qual era o interesse de Maria Clara em que Dani levasse isso adiante? Essa é uma parte muito importante para vocês entenderem essa denúncia. A Maria Clara é uma outra questão. A Maria Clara passa a me enxergar como assediador por causa da minha relação com a enteada dela, Bárbara do Vivier. Que dizia em casa que eu assediava ela. Só para não te expor, ninguém fala de Bárbara do Vivier. Lógico que não vou falar. Pode ser. Falo? Fica à vontade. Eu tinha um relacionamento com Bárbara do Vivier, que, obviamente, eles não vão mencionar, porque a Bárbara é um suporte muito importante de toda essa acusação. Maria Clara começa a me enxergar como um assediador, porque Bárbara dizia em casa que eu estava assediando quando ela tinha um caso comigo, de sete anos. Desde antes dela vir para a Globo. Antes dela vir para a Globo. Nesse meio tempo, eu fui chefe da Bárbara, não fui, ela saiu, foi fazer série com o Bruno Mazeu, voltou, né? E a história continuava. Então, assim, não... Então, da Maria Clara, com isso que você está trazendo, na verdade, tem um fator específico que é ter a filha que você falou. Enteada. Tem enteada... Dizendo que eu era um assediador. Sim, o poder de denunciantes, então. Não, porque ela não é, não tem como ela entrar, ela tinha um caso comigo, isso tudo era por trás. Por isso que eu estou dizendo, por que que essas mulheres... Você me fez essa pergunta lá atrás, e acho que a resposta ficou pendurada. Por que que essas mulheres se juntariam? Eu precisava ser visto como um assediador para esse grupo. E aí, em determinado momento, eu judicializo a questão, e elas não têm mais volta. Elas têm que tentar fazer isso valer. Aí começam as versões. E as tentativas, as cooptações, as tentativas de coagir pessoas para entrar na acusação, isso tudo começa aí. A Bárbara do Viver é fundamental nesse caso. Você não entende. A Dani Calabresa passou o ano de 2019 sendo pressionada por Maria Clara Agueiros a me denunciar por causa de Bárbara. Não, a Dani Calabresa conta o oposto. Ela conta que ela procurou a Maria Clara, ela procurou o Mauro, ela procurou o Anicê, ela procura a Maria Clara. Quando ela procura a Maria Clara, a Maria Clara quer fazer a denúncia contra mim de qualquer jeito. A Maria Clara Agueiros segurou na minha mão e me ajudou a enxergar que era inadmissível aquilo que eu estava vivendo. Porque até eu tinha dúvida se eu estava sendo dramática, se eu estava errada, se eu estava exagerando. Ficou claro? A Dani tinha dúvida. Mas a Maria Clara não tinha dúvida. Claro, porque na casa de Maria Clara eu era um assediador. Porque para se defender para a família, eu era um cara que ficava insistentemente dando em cima de Bárbara quando ela tinha um caso comigo. e ela tinha que manter essa narrativa. E essa narrativa contamina a Maria Clara. E quando... Aí é a tempestade perfeita. Quando a Dani vem com essa narrativa para a Maria Clara, a Maria Clara fala, opa, a menteada também. Vamos denunciar esse cara agora. E aí? E quando depois é revelado que nós tínhamos um relacionamento, como é que fica? E essa pessoa que tem uma narrativa falsa de assédio sobre mim e que é escondida desse caso, isso não agride a causa, não? Mas vamos voltar para a Dani. Vamos voltar para a Dani para a gente ver essa questão absurda também, mentirosa, de escalação, como eram as escalações, do poder de prejudicar com escalações, de proibir e tal. E ele que escalava. Então, assim, ele sempre foi chefe. Outra lenda que fica aí rolando de que eu tinha o poder de prejudicar carreiras porque eu é que escalava, eu é que dizia se a pessoa sumia do programa ou aparecia muito no programa. Isso já foi desmontado N vezes por testemunhos dos chefes de redação de cada um desses programas, dizendo, por exemplo, o Zorra, eu nunca escalei. Eu nunca escalei o Zorra. O Zorra tinha grupos de escalação, que tinha, inclusive, grupos de WhatsApp em que eu não fazia parte. Eu não fazia parte do grupo de escalação do Zorra. Nem para olhar quem estava sendo escalado, onde, como, de que forma. Então, essa história era tudo muito compartimentado. Os editores, por exemplo, respondiam para a engenharia, não respondiam para mim. Ah, isso é muito importante. Por exemplo, que eu tinha o poder de prejudicar a carreira dos atores. Eu, como chefe de redação, eu tinha o poder de, a cada final de trabalho, ou a cada final de temporada, avaliar cada autor. Então, eu tinha um dia que a gente sentava com a DAA, e no caso dos programas que tinham mais de um redator final, ou que os redatores finais é que estavam no dia a dia, os próprios redatores finais iam sem mim. Nos programas que eu também fazia, estava mais diretamente, como o Tá No Ar, eu ia lá com os redatores finais, e a gente fazer uma avaliação. Olha, tal autor esse ano foi muito bem, tal autor não foi tão bem, esse é bom de prazo, outro é bom de piada, esse é bom disso, outro é bom daquilo, para que a DAA tivesse esse mapeamento das qualidades de cada um, onde cada um era melhor, para poder alocar os talentos. Sobre atores, mesmo como diretor de humor, eu nunca avaliei. Eu nunca avaliei um ator. todas as avaliações de ator eram feitas pelos diretores artísticos, diretores de sete, os que estavam no dia a dia com aqueles atores. Então, o que determina o salário de um ator, o que determina o futuro de um ator na casa, que é a avaliação que os diretores fazem dele, eu nunca fiz. Tchau. Tchau.